No meio da luta contra a pandemia, um remédio bastante conhecido está sendo usado para combater o coronavírus. É a Ivermectina. Você já conhecia esse medicamento? Pois é, eu já ouvi falar desse remédio. Está todo mundo tomando, uma galera tomando, nos grupos de família. Tem gente receitando, combinando hora de tomar. Ninguém nem sabe direito nada a respeito desse remédio. E aí a gente foi ouvir o Conselho Regional de Farmácia, porque parece que está esgotando esse medicamento nas farmácias. Vamos ouvir o que eles disseram. Esse dá um estudo australiano testando a Ivermectina em células infectadas pelo novo coronavírus. E esse estudo mostra a redução do material genético desse vírus. Assim como mostrou de outros vírus também, HIV, da dengue. Só que não tem eficácia, evidência científica, em outros animais e nem nos seres humanos. Doses elevadas ou uso abusivo da Ivermectina pode levar a transtornos no trato gastrointestinal, como diarreia, vômito, náuseas, tonturas, anorexia e até problemas neuromusculares. Até porque a Ivermectina atua nos nervos dos vermes e também tem afinidade pelo nosso sistema nervoso central. Tá aí, olha. E nós convidamos uma médica para comentar o uso desse remédio no combate ao coronavírus. Ela está ao vivo com a gente aqui. É a doutora Daniela Campos, que é pneumologista. Bom dia, doutora. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral Manhã. Existe sim um estudo em laboratório, né? Claro que no comportamento humano, no organismo, esse comportamento pode ser diferente. Qual é a recomendação neste momento para o pessoal de casa? A recomendação é não tomar, né? Porque o brasileiro, infelizmente, é aquela história assim, ah, se não faz mal, pode fazer bem. Então, faz mal, sim. O colega lá da farmácia já disse, né? A gente pode ter efeitos colaterais importantes, inclusive os aníveis cerebrais. Então, remédio que não tem um aval de nenhuma sociedade brasileira séria de indicar para o paciente. Nem a sociedade brasileira de pneumologia, nem de infecto e nem a de medicina intensiva. Ou seja, a gente está na onda das lives, né? Então, agora a medicação de sucesso é o Ivermectina. A gente já teve a hidroxicloroquina, o Anitta e assim vai. Então, a gente tem várias drogas da moda e a moda agora é a Ivermectina. Pois é, a doutora Daniela fala sobre a sociedade de pneumologia. Eu estou até com uma nota que eles divulgaram ontem aqui dizendo que não existe remédio que evite a Covid-19 ou que mude a progressão da doença. Com exceção da dexametasona, que foi a única droga com estudo confiável que demonstrou 33% de redução na mortalidade. Mas lembrando que isso para pacientes graves que estão internados em UTI, né, doutora? E eu queria que você detalhasse melhor para a gente quais são esses efeitos colaterais que as pessoas que estão tomando podem ter. Quais são os sintomas que essas pessoas podem ter? Na verdade, o que o Conselho de Farmácia já falou. Como a dose é muito variada em relação ao peso, se você fizer uma dose muito alta, você pode até levar à morte, né? Então, assim, a dose é uma coisa complicada de você instituir para cada paciente, porque não é para tratar o vírus, é para tratar verme. E aí acaba que você pode ter aqueles efeitos colaterais de diarreia, vômitos, tremores, tontura, mal-estar, desmaio, quer dizer, os efeitos colaterais podem ser grandes. Só que como os efeitos colaterais, na grande maioria da população, de cada 20 que toma, talvez 2, 3 vão ter, o pessoal acha que não faz mal. E realmente é um medicamento muito perigoso, tomado indevidamente. Doutora, muito se falou também da hidroxicloroquina. A senhora até tocou no assunto agora. Como é que está a situação da cloroquina, né? E aí, ela resolve, não resolve, continua sendo usada? Ela não resolve. E a gente divide o paciente em fase de estágio de sintomas, né? A gente tem um paciente em fase 1, que é um paciente pouco sintomático, fase 2A, fase 2B e fase 3. Fase 2A é um paciente que pode se agravar. Fase 2B, ele já está internado. E fase 3 é um paciente grave, realmente internado. O que a população tem que estar atenta é os seus sintomas. Se você tem sintoma leve, gripal, porque é uma gripe. Então, se você está com dor de cabeça, às vezes você está com mal-estar, indisposição, pode dar uma certa diarreia, você vai procurar atendimento médico. E a gente hoje tem muitos planos de saúde, e até o SUS tem a telemedicina, para se informar melhor. Então, você não precisa ir a um postinho por causa de uma virose. O que você tem que atentar é os sinais de alerta. Então, se você está com falta de ar, então você tem que ir, uma febre que não melhora. Esses pacientes precisam de um tratamento mais eficaz. Sem contar que a gente tem que ver os grupos de risco. Você imagina um paciente diabético, hipertenso, que já tem os fatores complicadores dele, toma uma medicação que não vai fazer efeito. A hidroxicloroquina, em associação com a astromicina, já mostrou que tem um risco muito alto de intervalo QT aumentado. O que é isso? De um risco de arritmia, e você morre por complicações cardíacas. Doutora, a gente está recebendo no nosso WhatsApp, inclusive, muita mensagem de telespectador, falando que os próprios médicos têm até vídeos na internet, de médicos recomendando o uso da ivermectina, porque reduz a carga viral. O presidente do Conselho de Farmácia acabou de falar para a gente que realmente reduz a carga viral. Mas em animais, enfim, não há nada comprovado. Eu queria que você explicasse isso para a gente. Existe, pelo menos, uma pequena chance de reduzir carga viral em humanos? Talvez por isso os próprios médicos também estejam recomendando? Uma esperança, né? É. Não, infelizmente, a classe médica, de vez em quando, ela cai na pilha da rede social. Na onda das lives. Teve uma famosa live, Sinal de Semana, que deixou a gente que faz ciência séria de cabelo em pé, porque as lives sérias, você tem 200 pessoas assistindo, as lives da moda, milhões de pessoas que assistem. Então, infelizmente, no momento, a gente sempre fala assim, do coronavírus, quando você vai dar uma entrevista, você fala assim, hoje, dia 30 de junho, não tenho nenhuma medicação eficaz. Não tem, infelizmente. Mas amanhã a gente não sabe. Então, a ivermectina, ela é uma droga que foi testada in vitro. Então, na lâmina, ela conseguiu diminuir a carga viral do vírus. Na lâmina. Mas no nosso organismo, ninguém conseguiu provar até hoje. Você encontrar que os trabalhos que provam alguma coisa, tem um N, quer dizer, que tem um número muito baixo de pacientes testados. Então, você não pode aprovar uma droga que não tem um N bom. Então, você pode ter efeitos colaterais e nenhum benefício. Tá certo. Ok, doutora. Muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. Mas a gente fica na esperança, né? De quem sabe um dia aí ter um medicamento, quanto antes, ou mesmo uma vacina para, enfim, passar tudo isso. Tem médicos otimistas que dizem que até o fim do ano a gente vai ter pelo menos duas vacinas. Eu prefiro ser da turma dos otimistas, porque a gente está precisando tanto, né? De um alento. Só bem, doutora. Que rapidinho, doutora. Eu, assim, eu sou uma pessoa extremamente esperançosa. Quem me der essas drogas todas faz o efeito que elas falam. Quem não quer passar um remédio para o paciente, né? Para aliviar, nossa ansiedade é a deles. Então, a gente nota hoje em dia que a ansiedade é das duas partes. Tanto do médico, que parece que não está fazendo nada, mas está, e do paciente que não está tomando nada. Então, essa esperança a gente sempre tem que ter. Também tenho muita esperança na vacina, para a gente poder voltar uma vida normal também, né? Verdade. Não perder a fé nunca. Obrigado mais uma vez, doutora. Obrigada.